Aos destruídos e miseráveis, nossa luta, aos defeitos e enfermos, nossa dor, aos destruídos e injustiçados, nossa voz, a todos que fazem a nossa audição ao sistema de mentiras que emparam neste mundo, nosso respeito, todo o nosso orgulho para o instituto de pesarem disto mesmo e oferecer nossas vidas para fazer justiça. A maior exemplo de todos, o poder do nosso lado, nosso interno e a nossa dor. A maior exemplo de todos, o poder do nosso lado, nosso interno e a nossa dor. Essa defumação, ela nos abarcada, emprisona e conduz a pecados, o coração, suposto analisada, nossa incoherente, os correntes e o ouro, do poder e do prazer. A maior exemplo de todos, o poder do nosso lado, nosso interno e o poder de nossa dor. Sobre tudo, né? E os tempos agora que ainda também existirão Os altores da Babilônia serão queimados Opposição 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 A cabeça da serpente Espalhando as coisas mais do público Cadeiras quebradas Denunciam o sistema Assim será Já o mesmo pensamento que era de mal Assim será Assim será Opposição 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 Minha voz é forte Opposição 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 Não tem como a posição Não tem como a posição Não tem como a posição ele arrasta que amam o sangue e vão Formadas em ruas em poder Tá vivo em um social Na cidade é uma escolha Pra que espera a lei no cão homem dessa terra vive como um animal Olhe por olho Dente por dengue Olhe por olho Dente por dengue Olhe por olho Dente por dengue Olhe por olho Acordo, não se pudesse! Você se adotou, simbamou, Como já disse a tu Aposto a te contar Violência e ovo Cidade dominada Pela faça, pela dor Vendidos, prostitutas Eligiosos sem dor Olho por olho Dente potente 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 Olho por olho Olho por olho Dente potente As imagens que os devoutos não param As imagens que os devoutos não param Da briga, um aplauso que não inventou E fica, sentimentos, a idolatria Prostrição E expressar o Deus um pregou E expressar Deus verdadeiro E escondissem essas mãos Essas mentirosas, velhos, misturos E vitórias de ilusão, ideologia Nossas leis e amadilhas Onde está o equilíbrio e a razão Onde está o fim do meu, teu coração Procissão E expressar o Deus supremo E expressar Deus verdadeiro 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 Abismos curigão Nosso amor vem das lembranças E das vaginas curtidas Nossa força vem das lutas E as ligadas pelo sol Nosso amor vem das lembranças E das vaginas curtidas Nossa força vem das lutas E as ligadas pelo sol Minus ao império E a lua corre frisante Lá no caminho Júlia e caniça Porque eles manipulam Que só não empatizam Porque a lésbica ofensia E mudam sem ao abismo Nossa força vem das lembranças E das vaginas curtidas Nossa força vem das lutas E as ligadas pelo sol Nossa dor vem das lembranças E das vaginas curtidas Nossa força vem das lutas E as ligadas pelo sol A sombra da desgraça E o castigo e das alas Anuncia o sofrimento E a sombra da desgraça 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 Só na verdade Despresa Condenar o premião Diferença de combates é sensatos Não existe Enxistiria a ilusão Não Demencia Demencia Amadeiras da convícita nos jura Proliferam a vitória dos incógnitas Homensagintos doentes crescenosos No bom povos existentos no abismo Estigmatizados Humilados Estigmatizados Somos todos condenados Consumir sem a mínima noção Despesar condenados no primão Difereza de companheiros insensatos Não existirá sensível a ilusão Não! Deme-se-ya! 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 Mi miséria Deme-se-ya! Deme-se-ya! Mishe-kena Deme-se-ya! Deme-se-ya! MESA 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 Cosa! Luta! Cosa! Luta! Todos os olhos, muitas mudanças, e perdão, mudanças, e a mudança, e a mudança, e a esperança, e a violência! A parafra, a alimentar, a compreensão! Os princípios, fortalecem, e não direção! Cosa! Luta! Cosa! Luta! Até o fim! Música Luta! 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 Em pecados, julga, todos os homens Jogar, a risa e esforçar Encontrar os ossos secos e pastores Tirar os indicadores E subsumirão os negros, judeus e pobres Doeltade e esta saia Culturas e nações É a mesma que faz Coliberar o legalismo Jogar, de pecados Jogar, todos os homens Jogar, a risa e esforçar Encontrar os ossos secos e pastores Tirar os indicadores E subsumirão os negros, judeus e pobres E a vida da história Encontrar os ossos secos e pastores Jogar, de pecados Jogar, todos os homens Jogar, a risa e esforçar Encontrar os ossos secos e pastores Tirar os indicadores E subsumirão os negros, judeus e pobres Segregação É a palavra de ordem das delíquês Secretação É a palavra de ordem das delíquês Na nova volta e mais antiga Na nossa própria existência Na nova volta e mais antiga Consume a existência Humana Com o fim do ódio Sem errar que escolhas Encontrar o vetor Guardem a voz Mas de voz combater Guarda tem insano Jogar, burguesa Alimentando o normal Servos da miséria Convidos da injustiça Escargos da mentira Acontecer o campeão Destruir famílias Suspentar orgulhão Divar o júlia Passar de hipócrita As seus noventes 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 Alimentando o próprio mal Servos da miséria Filhos da injustiça Escravos da mentira Acontecer o próprio mal Eu não sei Último caminho A se levar Enquanto a si mesmo Condenar-se ao Lado Sem fogo Devegar Num caminho moral Irte Existe Un Existe Acontecer Vigur Nunca mais sonho Nunca mais sonho Nunca mais sonho Não há mais sonho Sustenta Sua vontade E tem que dê Na toda falsidade Não há mais sonho 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 Não há sonho Não há sonho Não há mais sonho Não há mais sonho Não há mais sonho Não há 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 sonho A revenge das razões Pessoal Criador message Pessoal Vi a Aqucićira Não são oficiais, morteses, mortesos e políticos São os erros nas cadeias, sem poderos de pecado Vendidos de loucosmos, em plenas praças Tomando justiça, desmastando o sistema Mostrando as feridas, cruentas da miséria Enveram as escaras, políticos da pobreza Dos homens soberbos, dos palacios Andando sobre os lobos, mentais castigados Chagas apretas Chagas apretas Um filho foi morto, pelos nomes filhos E a sua eruxa, é a pedra de la cura Las chagas apretas da América Las chagas apretas da América